Um dos líderes do grupo, um zagueiro experiente, conhecido e também campeão na passada pelo Barra e agora no Carlos Renault. Qual a expectativa, Cleiton, para essa pré-temporada e também essa formação de grupo que você já está conhecendo agora também? Boa tarde. Verdade, boa tarde. As expectativas são as melhores possíveis, pelos nomes que estão sendo contratados, pelos nomes que ainda estão para chegar. A gente sabe ainda que é o início, é só o começo, ainda faltam muitas peças chegarem, mas é uma coisa que já empolga, pelos nomes que estão aqui. São pessoas vitoriosas onde passaram, pessoas sérias, pessoas trabalhadoras e isso empolga muito para o início de trabalho. Vamos ter quase um mês de preparação, acho que hoje vamos dar pontapé inicial, isso daí é muito importante. E nessa formação de elenco tem a experiência, por exemplo, você, o Guete, propriamente o Ju, jogadores rodados aqui no estádio de Santa Catarina, mas também tem uma molecada subindo com fome de vencer. Isso agrega demais em uma formação de um grupo, né? Verdade, né, cara? A gente sabe o quanto é importante, né? Até porque nós mais experientes já tivemos do lado deles também, né? Iniciando. Isso daí é muito bom. Acho que tem que ter esse equilíbrio, sim, né? De pessoas mais experientes, mas acho que precisa também da força, da velocidade dessa molecada nova que está começando aí. E não tenho dúvida que essa molecada aí que está subindo aí vai nos ajudar muito nessa competição. Como foi esse reencontro com o Neguete? Afinal de contas, vocês aí são resenha pura, mas também se entendem bem dentro do campo. E o torcedor do Carlos Renault pode esperar isso também, o trozamento dessa dupla de zaga também. Verdade, cara. Eu e o Neguete faziam dois anos já que a gente não jogava do mesmo lado, né, cara? Mas a gente tem uma história de nove anos jogando junto, então a gente se conhece muito bem, né? Tanto é que essa amizade, essa junção dentro de campo a gente trouxe para fora de campo. Tanto é que ele hoje é o padrinho do meu filho. Então isso é uma coisa que vai me ajudar bastante, vai ajudar todo o grupo, né? Porque a gente já se conhece, são nove anos jogando junto, então esse entrosamento vai nos ajudar bastante.